Adivinha onde eu tô? Adivinha onde eu tô? Tchau! Tô num provador! Ó, a Mayumi tá fazendo... Olha, você não acredita. É, como chama, meu Deus, a marca ajuda. Lilica e Pilica. Lilica e Pilica, gente. Linha Tigor. Tigor e Malve. Gostosa como um abraço. Sabe, olha, menos da metade do preço, gente. Você não acredita. Vem ver isso. Dia das crianças, olha, mini blusas pra adultos em todas as cores. E regata... 2,90. 2,90 aqui. Camiseta do Castelo Bumbum, Castelo Rá-Tim-Bum, infantil. Bumbum Bumbum. É, Bumbum Bumbum, Castelo Rá-Tim-Bum. Shortinho, quanto? 4,90. Ai, gente, não acredita. E camiseta adulto, 4,90. 4,90. Aqui polos, tá? 7,90. 7,90. Todas essas coisas. Para! Para! Olha, isso aqui... Tigor, camiseta. Olha isso aqui, gente. 7,90. Lilica e Pilica, você pode ver em qualquer lugar o preço disso aqui. Isso aqui é o que existe de mais qualidade e de mais alto preço em roupa infantil, tá? É uma coisa de muita categoria. Aqui é mesmo a metade do preço. Eu tô enrolando tudo, vai. Vai aqui, ó. Estou junto. 7,90. 7,90. Aqui, olha, Malve, gente. Gostosa com uma graça. Vai logo, Mouraí. É, quanto? 9,90. Olha cada... Gente, olha isso, que graça. Olha, 10, tá? Feminino e masculino. Linha Malve, tá? Até o número 8, tá? Bárbaro, bárbaro, gente. 9,90, guardou? 9,90. Guardei, guardei tudo. Olha, pijama masculino. Lindo. Ah, que legal. Da Malve. Hum, e aqui? Sabe quanto? Ah, quanto? 12,90. 12,90 é a história do tempo. Esse conjunto no shopping tá 22,90. Aqui está apenas 9,90. 12,90. Mas eu me chego, você está me tonteando. Olha, bexiga pras crianças, Rua Coelho Lisboa. 3,93, acima de 50 reais, metade à vista, metade de 30 dias. E nosso telefone, 217-9374. Nós vamos abrir no dia 12. Isso. Eu tenho. Márbara, gostosa como um abraço. Abraço.